Gustavo Saldo, poxa, uma honra enorme, nadador que acompanho desde as categorias menores, fazendo grandes resultados, hoje um dos grandes nomes da natação de base do país, e até um ano diferente, porque agora ela deixa de ser base, até porque vai em busca de resultados maiores. Saldo, eu conheci você como petisse, eu fui dar uma clínica lá no Clube Curitibano, você já era um garoto, além de ser bom nadador, você me pareceu muito interessado, eu me lembro que quando nós terminamos o nosso trabalho, você me chamou para mostrar algo, ou outro nadando, uma coisa assim, aquele mesmo saldo, com fome, que gosta de natação, ele ainda existe? Claro que existe, cada vez com uma vontade maior, com sempre objetivos diferentes, mas a vontade sempre é a mesma, não para mais. Você foi, desde 2016, que é campeão brasileiro, é isso? Tá. Em 2016, no Infante 1, você já foi campeão brasileiro, né? Mas eu acho que o brasileiro do saldo mesmo, que você foi apresentado para os notáveis, eu diria que foi o brasileiro de Porto Alegre em 2017, ficou certo ou não? Tá certo, que foi aquele 200 provas do 1 centésimo. Isso. Não, e todas as provas também, foi uma competição muito boa, né? Bati o recorde no Semborgo também. É, e antes disso, o Chico Piscina daquele ano também já tinha sido bem especial. Foi, eu consegui pegar uma prata no 400 livre, assim, não esperava, mas foi uma surpresa, baixei muito o meu tempo e peguei uma final no Semborgo também. Bom, aí, vamos lá, 16, 17, 18, 19, são 4 anos. Todos esses anos você foi campeão brasileiro. Teve provas nesses anos que você deixou de ir ao pódio, por exemplo, em campeonato brasileiro? Tem categoria? Teve o Chico Piscina, em 2019, no Semborgo eu não peguei. Eu lembro, você saiu de uma prova pra outra, não foi? É. Saiu dos 200 livres e sentiu que você foi por. É. Foi só essa? Que eu me lembre... Não, na verdade, as provas de 50 livres, eu não pego o código. 50 livres é difícil pra mim. É difícil. A velocidade não gosta muito do saldo. Quando eu coloco uma virada já ajuda, mas sem virada é complicado. Aliás, o saldo, você não começou a nadar no Curitibano, começou na Gustavo Borges, não foi isso? Comecei na Gustavo Borges, no Mirinho, eu entrei no clube. Ah, já no Mirinho, então, ou seja, a partir do federado você já estava no Curitibano. E quando você era mirinho, já nadava borboleta ou não? Nadava. Eu lembro que eu pedi pra nadar borbo, eu ia nadar o Sem Medley, mas eu pedi pra nadar o 50 borbo porque eu não sabia fazer a virada do Costas. Ah. Daí eu pedi pra Mari, na entrega do Mirinho, pra nadar as 50 borbo. Aliás, pra quem não sabe, todo mundo que é mirinho, petiz, morre de medo da virada do Costas, né? Normalmente mirinho e petiz não é muito fã do Costas porque ele não sabe pra onde ele vai, mas o maior medo dele é realmente a virada, é algo que acontece muito. Bom, esses quatro anos de campeonatos nacionais vieram as seleções brasileiras. Você teve em quantas seleções brasileiras já? Eu fui pro Mundial Escolar em Marrocos. Perfeito. E fui pro Mundial Junior. Você foi pro Mundial Junior. Você teve o Sul-Americano? Também. Fui pro Sul-Americano Chile e fui pro Sul-Americano Escolar também. O Sul-Americano Escolar e o Sul-Americano Chile que foi no ano passado a categoria juvenil. No Mundial Junior você chegou muito próximo de fazer a final dos 200 borboletas, não foi? Fiquei em décimo primeiro. Décimo primeiro. E quantos décimos de ter entrado na final? Eu não lembro, mas foi pouco. Pouco. Não foi muito, não. E o que eu me lembro foi o seguinte, como a prova de 200 borboletas, aliás as provas de 200 metros no Mundial Junior, elas só tem eminatório e final. Então a tua final era eminatório, né? E você, me parece que você errou nos parciais com isso? É, eu passei muito forte, primeiro 50, muito forte 100. O terceiro deu uma cansada, já uma caída e o último foi... Pancou. Foi eu e o resto. Agora, essa história de passar muito forte, o passar muito forte foi o tempo propriamente dito ou foi o esforço pra fazer aquele tempo? Tem uma diferença. Tem uma diferença. O treino tava muito voltado pra acertar as passagens desde o primeiro 50. Entendi. Então eu treinava pra acertar o primeiro 50, daí depois acertar o segundo, tentar o terceiro e tentar o quarto, mas... E não podia errar o primeiro. Se errar o primeiro era... Mas compromete mesmo. Borboleta, às vezes, é uma prova muito estratégica, né? Uma prova que a gente acaba tendo que estar preparado pra esse tipo de coisa. Quando você entra naquela eliminatória, eu tenho certeza que você tava animado, confiante, era a tua chance ali. Ficou aquele gostinho de que poderia ter saído ou não? Ficou. Porque a minha volta, as passagens de 100, a minha volta foi muito, muito acima da minha passagem. Então são coisas que tem que se arrumar, né? E eu tô trabalhando muito nisso agora pra arrumar. Agora me corrija se eu estiver errado. Na volta do Mundial, você retorna. Eu não lembro exatamente qual era a competição com o Senado, mas se você tivesse feito este tempo, você teria listado na final? Não? Quando você retornou do Mundial, você conseguiu nadar melhor do que você fez no Mundial ou não? No Finkel, eu melhorei o tempo, mas não pegava a final. Não, seria o suficiente ainda. Mas no Finkel, eu nadei acho que oito provas, ou alguma coisa assim. E o 200 Burl foi no último dia. Eu já tinha nadado dos 100 ao 1.500 e os 100 Burl. E o 200 Burl foi no último dia. E aí ele ainda conseguiu nadar melhor do que o Mundial. E ainda melhorei o tempo. Só que aí tem o seguinte, né? Porque existe o desgaste físico e existe o desgaste emocional. E num campeonato mundial, o desgaste emocional é muito maior. E o nosso corpo não sabe a diferença entre um desgaste físico e emocional. Então muitas vezes pode ser uma coisa que não estava tão desgastado. Às vezes o emocional acaba pesando muito. Tem uma história interessante nesse campeonato mundial com o André Minakov e o teu irmão. Conta aí como é que foi essa história. Então, o meu irmão, ele fala com todo... Grande fã do Gustavo Salto, foi lá torcer pra você em Budapest. É, e ele é maluco assim, não tem vergonha de nada. Eu falei, ô Lucas, vem aqui. Isso nos primeiros dias. Vem aqui comigo. Daí ele vem andando comigo da equibancada e falei, ah, vamos tentar ir pra piscina. E daí ele passou. E daí ele foi lá pra piscina, ficou vendo os caras nadarem na piscina soltura, né? Um só pós-atleta. E daí nos outros dias ele estava indo sozinho, nem comigo. Ele passava sozinho. Ou seja, ele botou uma credencial na cabeça. É, como se fosse isso. E ele foi lá. Ele deu parabéns pro Minakov. Tipo, pediu pra tirar uma foto e essas coisas. E eles ficaram conversando e ele pediu uma camisa. Daí ele respondeu assim, era de manhã? Ele respondeu, ah, agora não tenho, mas à tarde me procura que eu vou te dar. E à tarde ele nadou a prova, ganhou. Daí quando ele estava saindo, pra sair do pódio e ir pra piscina, passa pela equibancada. O Lucas foi lá falar com ele. E o Minakov falou assim, me encontra na piscina daqui a dez minutos, assim. E ele já foi correndo pra lá. Chegou na hora. Daí ele encontrou o Minakov lá. Deu parabéns, tirou uma foto. Ele deu a camisa. Daí o Lucas ficou falando, oh, I love it, I love it. Daí ele falou assim, ah, eu acho que você vai gostar mesmo disso aqui. E deu uma medalha pra ele. Daí meu irmão começou a chorar, abraçou ele e tudo. Legal, muito legal, muito legal. Daí ele deu uma medalha. Sensacional, sensacional. Andre Minakov, pra quem não sabe, garoto sensacional. Foi medalhista no Campeonato Mundial Júnior esse ano. Foi com várias provas. Mas também foi medalhista no Mundial de Banju. O cara vai até pra Universidade de Stanford agora. O teu irmão é Lucas? Lucas. É bom nadador, não? Ele é. É. Me disseram que ele não tem o mesmo talento do saldo maior, mas que ele é mais... Será destemido, competitivo, algo assim? Seria isso? Ele tá pegando... Ele não treina tão bem quanto você. É, ele tá pegando jeito ainda. Ele tá começando a se concentrar mais no treino. Sim. A treinar mais, mas tá se divertindo muito. Isso é muito importante. Ele nada borboleta também, não? Ele nada. Nada borboleta. 200 livres, 400 livres. Parecido comigo. Olha que legal, que legal. A dificuldade é na velocidade também. Saldo, as pessoas todas querem saber como é que você treina. Então, tipo, tem alguma coisa que você pode dizer assim, o que é que você faz mais no treino? O que é que você procura fazer no treino? Nadar sempre o melhor. Desde o começo, assim. Quando é uma série um pouco mais longa, se eu não consigo pôr o melhor estilo, a série não rende nada. Mas se eu coloco um estilo bom, a série flui e sai cada vez melhor. Tem algum nadador que você normalmente usa como referência? Eu digo, não de admiração, mas às vezes assim, tipo, poxa, eu quero nadar parecido com esse cara. Tem alguma coisa, um atleta que você normalmente usa como modelo? Em certos pontos, sim. Mas sempre tem uns grandes nadadores. O Caleb Dressel, eu gosto muito dele, assim, mas eu tento adaptar tudo para como eu me sinto melhor. Eu não tento ser igual a ninguém. Mas eu olho alguns pontos que são fortes em outros atletas e tento transferir para mim. Você é bom aluno na escola? Eu sou. Bom aluno, não tem problema com relação a prova de nada. Não. E no teu treinamento, se a gente fosse dizer alguma coisa assim, o que é que no treino do saldo poderia ser melhor? Algo que o teu técnico diariamente reclama de você, algo que você poderia fazer melhor? Ele sempre cobra muito perna, bastante perna e submerso. O submerso é uma coisa que eu preciso melhorar muito ainda. Eu até vi você treinando e hoje, com mais detalhe, eu fiquei prestando atenção no seu submerso. Eu também acho que vai ser um pouquinho mais o melhor submerso mesmo. Mas você teve uma fratura de perna, fazendo um trabalho de perna, inclusive, né? É. Isso daí foi antes de Mococa de 2018. Isso mesmo. Eu estava fazendo perna vertical com pé de pato e segurando a anilha. Foi uma fratura de estresse? É. Na hora que eu senti, foi como se fosse uma torção, mas engraçado que não teve impacto, né? Porque foi na água. Mas eu não consegui andar. Fiquei uma semana assim sem andar, só fazendo braço e foi três semanas antes de Mococa. Meu, e interessante que foi três semanas antes de Mococa e você vai pra Mococa e faz aquele 355 de 400 mil. 356. 356 de 400 mil. Foi um espetáculo das melhores provas que a gente assistiu naquela competição. que você encontrou o Sartori. E tem uma coisa bacana daquela prova, aquela prova de que você encarou o cara como igual. Vou pra cima dele. Isso foi muito legal. É. O que me ajudou muito foi que eu estava com essa prova na cabeça. Sabia que ele ia estar e era uma meta assim. Eu simplesmente coloquei na minha cabeça que nada ia me atrapalhar. E quando chegou na hora, foi. Quando você nadou o Troféu Brasil do ano passado, que você entra pra final numa prova só, com os 200 borboletas, você teve medo de nadar contra aqueles caras? Pô, Léo de Deus, cara. Foi muito bom. Eu achei... É engraçado, porque é uma experiência, sim, no balizamento. Os caras que eu assistia na TV estão junto comigo. Mas é uma sensação muito boa, porque os caras são grandes, mas não são dois. Isso é sensacional. No dia que você bater eles e isso vai chegar, pode ter certeza, pode ter certeza que eles já vão saber quem é você muito antes disso. Pode ter certeza que é... O interessante do nosso esporte é que ele é psíquico. Ninguém é garantido que vai ganhar sempre. Ninguém é garantido que vai perder sempre. Então, as coisas vão acontecer. Mas, se você tivesse que dizer assim, qual foi a competição que você nadou abaixo do que você poderia produzir? Que não foi tão bom? Mococa, desse ano. Deste ano não. De 2019. Essa competição aí não foi boa. Não foi boa. Por que não foi boa? Eu repeti o mesmo tempo que eu tinha feito no ano passado, 3,56. Fiz 1,51. Tinha feito 1,50. Um ano antes. Posso fazer uma análise? Será que não foi um pouco de superposição de competições? Teve o Mundial Júnior, que teve um desgaste enorme. Teve a Copa CBC e veio... Será que não foi muita coisa ali também? E competição é uma coisa ótima. Mas tem que treinar. Será que também não faltou um pouco de treino nesse meio aí? Pode ser também, mas essa foi uma competição que... Você gostaria de ter nadado melhor? Sim. E olha, foi o teu último Chico Piscina. Mas não fica com má recordação do Chico Piscina, porque o Chico Piscina é um lugar maravilhoso. Aquele 400 livres que você fez contra o Sartori foi uma das provas mais lindas que aconteceu. Esse sem borboleta, que eu acho que foi a prova que ficou a dever. Porque você sai de 200 livres, tu não consegue se recuperar, né? Aquilo ali acho que marcou bastante, né? Porque nadar várias provas, hoje em dia, a gente tem que acabar... Hoje você já não é tão aquele garoto mais novo, né? Que saia de uma prova pra outra e a recuperação acontecia mais fácil. Tem que entender isso, ela acaba acontecendo. E nesse troféu, na seletiva, eu soube que você vai nadar menos provas. Nadando menos provas, maiores expectativas? Claro. E concentrar o máximo possível pra cada uma delas, vamos pro topo. Você escreve o tempo que você quer fazer? Você visualiza? Como é que você foca pra essas competências? Como é que você se projeta pra esses grandes eventos? Eu não penso em tempo. Eu sei os índices. Eu já sei quais são os índices na minha cabeça, mas eu não penso em tempo. Eu só penso na forma de nadar. Como que eu tenho o melhor estilo. E daí o tempo, vamos ver o que acontece, né? Porque eu acho que não dá pra se prender em alguma coisa. E o pior é o seguinte, tu tem 16 anos, tu faz 17 anos no campeonato? Não. Eu já vou estar com 17. Então você vai fazer 17 anos de idade e você sabe que a tua final é de manhã, né? Porque talvez não tenha final à tarde pra ti. Então você vai ter que fazer já uma força de manhã, estratégica. E de tarde, tentar ir pra cima e conseguir o melhor resultado possível. E o interessante é que, por incrível que pareça, os principais nadadores não estão com você no radar. Eles estão preocupados. O Leon pode estar preocupado talvez com o Luiz Altair, né? Na prova dos anos livres, o Fernando Schaeffer vai olhar pro... Ninguém vai olhar pro saldo. Isso é uma vantagem ou uma desvantagem? É bom. É bom? É bom. Por que que é bom? Porque... Tira um foco um pouco de mim, assim. E quando... Vamos esperar, ninguém sabe o que pode acontecer, né? É uma... Surpresa. Sensacional. Vamos lá. Vamos pra cima, então. Vamos fazer um eliminatório final contigo. Duas... Duas palavras aqui. Você só pode escolher uma rapidinho. Bem rápido. Curta ou longa? Longa. Série de braço ou perna? Perna. Passar forte ou voltar mais rápido? Equilíbrio. Crown ou borboleta? Borboleta. Ser campeão brasileiro ou bater o recorde? Tem recorde. Campeonato mundial júnior ou campeonato sul-americano? Mundial júnior. Aliás, você pode ir pra mais um, né? Você ainda tem idade pra mais um, hein? Você não pode surgir e fugir disso, você não. Campeonato troféu Chico Piscina ou campeonato brasileiro? Brasileiro. Chico Piscina ficou pra trás, né? Não esqueça dele não, que ele gosta de você. E por fim, dá uma palavra aí pra definir, Gustavo Salve. Ah, essa é difícil. Uma só. Uma? Acho que... Felicidade. Porque... Nadar bem... É... Você precisa estar feliz, assim. Fazer o que os atletas fazem é pra quem gosta. E... É só quando você tá feliz, alegre, e é isso que você quer mesmo, que você tá ali porque você quer, as coisas acontecem. Olha, duas coisas. A primeira delas, essa parte da felicidade, faz parte da filosofia da natação americana. Durante todo o período que eu trabalhei lá, era uma orientação quase que filosófica, o have fun. Você vai pra prova, o técnico sempre diz, have fun. Porque o americano, ele acredita muito nessa parte de se divertir. Até uma coisa que eu não esqueci, e você me lembrou de te perguntar. Que é, eu fiquei muito impressionado em Porto Alegre, o primeiro brasileiro infantil que eu assisti de você, foi aquele de 2017. Você tinha várias provas a nadar, e havia um pouco de intervalo, e teve um determinado momento que você senta em um canto, você bota uma toalha, e você faz uma meditação ali, né? Tu botou o Gustavo Saldo lá, e você conseguiu se desconectar de todos os problemas, e você mentalizou a tua prova ali. E eu achei aquilo muito interessante. Você faz isso diariamente, semanalmente, você se prepara pra fazer isso? Conta um pouquinho, porque eu achei isso uma coisa muito legal. Então, eu tenho uma homeopata, uma médico homeopata, que tá comigo desde que eu nasci, e eu sempre converso com ela, e ela me ensinou a meditar. E sempre que eu posso, eu medito. Às vezes algum dia, não dá tempo, ou acontece alguma coisa imprevista, eu acabo não meditando, mas sempre que dá eu medito, porque eu consigo concentrar toda a minha atenção e meu foco em mim mesmo. E assim, a sensação é muito boa, porque parece que nada pode atrapalhar, não importa se tá chovendo, se tá sol. Se eu nadei antes, se eu nadei depois, é uma limpeza, assim. E aquele dia, especificamente, me chamou a atenção, sabe por quê? Porque era no local da competição, era ali no meio, parece que o mundo tava rodando, e você se desligou, se desconectou por completo, e fez aquela prova, que pra mim, eu até vou lembrar dessa prova, eu não me lembro de uma prova em categorias menores, mais bonita do que o 200 porboleta entre você e o Matheus, uma diferença de um centésimo, dois garotos nadando abaixo do recorde brasileiro. Que prova linda, foi fantástica aquela prova. Aquela prova marcou muito, assim, pra mim. Eu até hoje tenho no meu celular gravado, porque foi uma prova realmente muito bem nadada, muito bem executada. E olha que vem outras provas dessas pra você, tá bom? Sucesso no troféu, sucesso nessa seletiva, mais uma grande temporada aí pra você. Parabéns e continue sendo esse belo garoto e grande nadador que você é, tá bom? Valeu. Sucesso.